Olá, amigos do Manto Juventino. Eu sou o Silvio Oshiro e hoje estou abrindo algumas das camisas que chegaram. São camisas que nós mostraremos com detalhes, contaremos a história futuramente no canal. Bom, é um trabalho de garimpo, realmente, das camisas, né? Porque nós procuramos o quê? Camisas que contem um pouco da história do Juventus. E fazemos esses vídeos aqui, especificamente, para que vocês curtam com a gente a alegria de receber um presente, né? Uma nova camisa. Bom, olha só. Essa daqui é uma camisa Contes. Essa daqui é uma camisa, olha, com a numeração e o nome de um jogador já estampado, né? Lógico, no vídeo específico dessa camisa, traímos já após uma pesquisa, não é? Mais detalhes sobre ela. Mas, olha, é uma camisa que chegou aqui para a gente muito bonita, num perfeito estado de conservação. Bom, muito obrigado por nos acompanhar. Inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Muito obrigado.